Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa vez Arjuna vestiu sua armadura, montou em sua carruagem com a bandeira de Hanuman, pegou seu arco e suas aljavas inesgotáveis e foi se divertir com o Sr. Krishna em uma grande floresta cheia de animais ferozes. Como era costume em sua época, os guerreiros precisavam sempre treinar suas artes e proteger a população de eventuais animais que estivessem causando acidentes com as pessoas. Por isso, ele pegou suas flechas e atirou em tigres, chavalis e búfalos, numa floresta próxima a uma vila. Os servos levaram ao rei Yudistira os animais mortos que poderiam ser oferecidos em sacrifício em alguma ocasião especial, pois a morte de animais, mesmo perigosos, deveriam ser justificadas. Então, sentindo sede e cansaço, Arjuna foi até a margem do Yamuna. Depois que Krishna e Arjuna se banharam ali, eles beberam água cristalina do rio. E os grandes guerreiros, então viram uma jovem atraente caminhando nas proximidades. Enviado por seu amigo, Arjuna se aproximou da jovem excepcional que possuía lindos quadris, dentes finos e rosto adorável, e perguntou o seguinte. Quem é você, ó senhora de cintura fina? De quem és filha? E de onde vens? O que você está fazendo aqui? Eu acho que você deve estar procurando por um marido. Por favor, me explique tudo, ó moça bela. E a moça respondeu. Eu sou Kalindi, a filha do Deus do Sol. Desejo ter como marido o mais excelente e generoso senhor Vishnu, e é por isso que eu estou realizando severas penitências. Não aceitarei outro marido senão ele, que Krishna, o senhor supremo, abrigo dos desamparados, fique satisfeito comigo. Sou conhecida como Kalindi e moro em uma mansão em que meu pai construiu para mim dentro das águas do Yamuná. Lá ficarei até encontrar meu senhor infalível. Arjuna voltou para Krishna e repetiu tudo o que a moça havia dito. E Krishna já estava ciente disso. Ele foi até Kalindi e a levou em sua carruagem e voltaram para encontrar o rei Yudhisthira. A pedido dos Pandavas, o senhor Krishna fez com que Vishwakarma construísse para eles uma cidade maravilhosa e incrível chamada Indraprasta. O senhor permaneceu naquela cidade por algum tempo para agradar seus devotos. Em uma ocasião, Krishna queria dar a floresta Kandava como presente para Agni. E então o senhor tornou-se o cocheiro de Arjuna. Satisfeito, o senhor Agni presenteou Arjuna com um arco, um conjunto de cavalos brancos, uma carruagem, um par de aljavas inesgotáveis e uma armadura que nenhum lutador poderia perfurar com armas. Quando o demônio Maya foi salvo do fogo por Arjuna, Maya o presenteou com um salão de reuniões, o qual Duryodhana mais tarde confundiria água com um piso sólido. Então o senhor Krishna, com a permissão de Arjuna e outros parentes e amigos bem intencionados, voltaram para Dwaraka com Satyaki e o resto de sua comitiva. O senhor é supremamente auspicioso, então casou-se com Kalindi, em um dia em que a estação lunar e as configurações do sol e outros corpos celestes estavam propícios. Dessa forma, ele trouxe o maior prazer a seus devotos. Depois disso aconteceu que tinha dois reis chamados Vidya e Anuvidya, que compartilhavam o trono da cidade Avanti. Eles eram seguidores de Duryodhana e resolveram realizar uma cerimônia para que sua filha pudesse escolher o marido. No entanto, quando chegou a hora de Mitravinda selecionar o seu marido na cerimônia Soniavara, eles a proibiram de escolher Krishna, embora ela se sentisse atraída por ele. O senhor Krishna, vendo essa situação, em que ela seria forçada a se casar com outro, entrou no palácio e levou embora à força a princesa Mitravinda, diante dos olhos de todos os reis rivais, e eles se sentiram impotentes perante Krishna. E com a benção de sua sogra, Krishna se casou com ela. Depois disso, Nagajit, o muito piedoso rei de Koshala, tinha uma filha adorável, chamado Satya, ou Nagajit, e o rei resolveu fazer para ela uma cerimônia de casamento com quem ela quisesse. Muitos reis vieram como pretendentes, mas não tiveram a permissão para se casar com ela, a menos que pudessem subjugar sete touros de chifres afiados. Esses touros eram extremamente ferozes, incontroláveis e não podiam tolerar nem mesmo o cheiro de guerreiros. Quando Krishna ouviu falar da princesa que queria ser conquistada pelo conquistador dos touros, ele foi para a capital de Kaushalya com um grande exército. O rei de Koshala, satisfeito ao ver o Sr. Krishna, adorou-o levantando-se do seu trono e oferecendo-lhe um assento em honra e presentes substanciais. O Sr. Krishna também cumprimentou o rei respeitosamente. Quando a filha do rei viu chegar aquele pretendente muito agradável, ela imediatamente desejou tê-lo. E ela orou que ele se torne meu marido. Se mantive meus votos durante minha vida, que o fogo sagrado possa realizar minhas esperanças. A deusa Lakshmi, o Sr. Brahma, o Sr. Shiva, os governantes de vários planetas colocaram a poeira dos pés de lótus sobre suas cabeças, para proteger os códigos da religião que ele criou. Ele assume várias encarnações e passatempos. Como essa suprema personalidade pode estar satisfeita comigo? O rei Nagajit, primeiro, adorou o Sr. apropriadamente e então se dirigiu a ele. Ó Narayna, ó Senhor Universo, você está pleno em seu próprio prazer espiritual. Portanto, o que essa pessoa insignificante pode fazer por você? O Sr. Supremo ficou satisfeito. E depois de aceitar um assento confortável, sorriu e se dirigiu ao rei com uma voz tão profunda quanto um estrondo de uma nuvem. Ele disse, ó governante dos homens, As autoridades eruditas condenam a mendicância por uma pessoa da ordem real, que está executando seus deveres religiosos. Mesmo assim, desejando sua amizade, peça sua filha, embora não ofereçamos presentes em troca. O rei disse, Meu senhor, quem poderia ser marido melhor para minha filha do que você? A morada exclusiva de todas as qualidades transcendentais? Em seu corpo, a própria deusa da fortuna reside, Nunca deixando você por qualquer motivo, mas para determinar um marido adequado para minha filha, estabelecemos previamente uma condição para testar a destreza de seus pretendentes. Esses sete touros selvagens são impossíveis de domar. Já derrotou vários príncipes, quebrando os seus membros. Se você puder subjugá-los, certamente será um noivo apropriado para minha filha. Ao ouvir esse termo, o senhor apertou suas roupas, expandiu-se em sete formas e subjugou facilmente os touros. O senhor Krishna amarrou os touros, cujo orgulho e força agora estavam quebrados, e os puxou com uma corda, assim como a criança puxa de brincadeira touros de brinquedo. Então o rei Nagarit, satisfeito e surpreso, apresentou sua filha ao senhor Krishna. Ele aceitou essa moça adequada da maneira védica, de acordo com o sistema védico. As esposas do rei sentiram maior êxtase ao alcançar o senhor Krishna como querido marido da princesa real. E um clima de grande festa surgiu. Búzios, trompas, trombetas, tambores ressoavam. Junto com a música vocal e instrumental e sons dos brâmanas, invocando bênçãos. Os grandes homens e mulheres se adornavam com roupas finas e guirlandas. O rei de Cochala, com o coração derretido de afeição, fez com que a noiva e o noivo sentassem em sua carruagem. O rei de Cochala os enviou cercado de um grande exército. Quando os reis intolerantes, que eram pretendentes rivais, ouviram o que havia acontecido, eles tentaram impedir o senhor Krishna de chegar na estrada, enquanto ele levava sua noiva para casa. Mas, assim como os touros haviam quebrado a força, os guerreiros da dinastia de Krishna os quebraram naquele momento. Arjuna, o portador do arco Gandiva, estava sempre ansioso por agradar o seu amigo Krishna, e assim repeliu aqueles oponentes que atiraram torrentes de flechas em Krishna. Ele fez isso exatamente como um leão afasta animais insignificantes. O senhor Krishna, chefe dos viados, então levantou sua roupa, levou seu dote e sátia para do arca, e continuou a viver feliz ali. Posteriormente havia Badra, que era uma princesa do reino Kaikeya, e filha do tio paterno do senhor Krishna, Shutakriti. Krishna se casou com Badra, quando seus irmãos, chefiados por Satardana, a ofereceram a ele. Então Krishna se casou com Lakshmana, a filha do rei Madra. Krishna apareceu sozinho, em uma cerimônia do Sayanvara, e a levou embora. Assim como Garuda, uma vez roubou o néctar dos semideuses. O senhor Krishna também adquiriu milhares de outras esposas iguais a essas, quando matou Balmasura. Ele libertou as belas donzelas daquele demônio que as mantinha em cativeiro.